No tag de volta, e galera, esse vídeo cara, é pra falar sobre esse desastre que aconteceu hoje na arena do Grêmio Este jogo que parecia estar totalmente nas mãos do Grêmio E o nosso time conseguiu fazer o improvável Esse vídeo não vai ter musiquinha, esse vídeo não vai ter edição, não vai ter corte, não vai ter nada Eu só vou falar com vocês, porque eu quero postar o quanto antes este vídeo Gurizada, o Grêmio tomou 4x0 em casa, a maior goleada da arena E foi de novo para o Flamengo que o Grêmio é goleado Além disso, cara, além de ser para o Flamengo, o Grêmio não perdeu só para o Flamengo Mas perdeu pra ele mesmo O Grêmio tem que aprender que tem jogador que não deve mais vestir a camisa Eu sei que tem muitos defensores do Alisson Mas cara, um jogador que pega a bola, cisca, cisca, cisca Ah, o cara corre por tudo, o cara não cansa O cara bota ele para o atletismo então, mano Bota ele para o atletismo, porque chutar uma bola ele não sabe, velho Ou ele chuta na trave, ou é na travessão, ou chuta para fora, ou é em cima do goleiro Quando ele chuta em cima do goleiro eu até fico feliz, cara Porque pelo menos ele foi para o gol, tentou chutar para o gol Mas é inacreditável, cara E se isso fosse o maior dos problemas, mas não, velho Eu não sei o que aconteceu com o Filipão hoje Deu um surto de, ah, eu acho que se botar todo mundo para cima Eu acho que os poucos que vão ficar ali atrás, eu acho que segura, mano É só o Flamengo ali do outro lado, né É só o Flamengo Pô, o Flamengo não ataca bem Parece que veio na cabeça do Filipão O Flamengo não ataca bem Vamos então, agora que o Flamengo está com um a menos Vamos botar, vamos tirar a meia, vamos tirar a volante Vamos tirar os dois volantes que estão jogando bem Tirar o Thiago Santos, tirar o Lucas Silva Só os caras que estavam segurando ali atrás Daí deixaram só o Vila Sante sozinho Daí botou Campasa na frente De meio atacante Colocou Diego Souza Luiz Fernando Empilhou atacante E aí não tinha como acontecer Algo diferente, cara Além do Grêmio, no primeiro tempo Por mais que os dois times estavam iguais No número de jogadores O Grêmio ainda conseguiu, mano Ser muito superior Tava atacando a toda hora Só que errou muito gol Errou muito, muito, muito gol No segundo tempo O Flamengo já estava com um a menos E aí o Grêmio, o Filipão Quis colocar mais atacante Mais jogador ofensivo E aí, cara A defesa do Grêmio foi pra casa do caralho Desculpa a palavra Mas foi exatamente isso Ficou perdida Desorganizada Não dá, mano O Grêmio Principalmente contra um Flamengo da vida Que ataca Que é ofensivo Demais O Grêmio não pode, cara Não pode em momento algum Ficar sem volante Cara, o Grêmio joga muito bem De dois volantes Dois jogadores ali Que sabem Que vão segurar Cara, o Lucas Silva Tem me surpreendido, cara Dos últimos jogos aí Ele tem jogado muito bem Tem jogado muito bem Eu não consigo entender Tá, gurizada? Eu não consigo entender Por que que o Grêmio Ou melhor, por que que o Filipão Foi inventar isso Cara, e mais uma vez Contra o Flamengo, velho Mais uma vez Contra o Flamengo Alisson errando Lá na frente O Ferreira entrou Não entrou tão bem Era notório Que ia acontecer isso Ele não tava em ritmo de jogo Entrou Porque o Douglas Costa se lesionou Deu tudo errado, mano Deu tudo errado Pro Grêmio hoje Deu tudo, tudo, tudo errado É É impressionante, cara E Confesso pra vocês, mano Eu sou de acreditar Até o último minuto Sou de acreditar sempre Mas 4x0 no Maracanã Pra virar, velho Olha, mano É difícil, velho É difícil Eu diria quase impossível E o Grêmio ainda perdeu o Vanderson O Vanderson tava estressado O Vanderson tava com Mano O Vanderson entrou hoje E parece que ele já queria Levar o vermelho Ele jogou Hoje muito bem Mas jogou com muita Mas muita raiva, cara Eu acho que ele tava com raiva Do Flamengo, velho Ele tava querendo dar em todo mundo E Mano, não dá certo, cara Não dá certo Hoje tem VAR Os juízes estão muito mais rigorosos O futebol mudou, velho Não dá pra levar isso pra dentro de campo Só prejudicou o Grêmio Agora no próximo jogo Vai ter Cortes ali na esquerda Tenho certeza É Rafinha na direita E a Cortes na esquerda E aí vocês já viram, né Enfim, cara Eu já tô vindo aqui também Porque tem gente que fala que Ai, tu não aparece Quando o Grêmio perde Cara, eu tô sempre aqui Só que, mano Eu tenho dois canais no YouTube Tenho um canal na Boia Tenho Twitter, Instagram Tenho Quai Tenho TikTok Eu tenho um monte de lugar, velho Eu não me centralizo apenas No canal, no tag aqui Aqui é onde eu trago Os maiores vídeos De informação Curiosidade Paródia Tudo Tudo, tudo, tudo Mas falar de todos os jogos, cara Eu não consigo Ter tempo pra falar de todos os jogos Não consigo, mano Meu trabalho não é Falar de todos os jogos Não é assim Entendeu? Mas, obviamente Quando tem jogos importantes Pontuais É óbvio que eu vim aqui Dar a minha cara E falar, velho O Grêmio perdeu Perdeu feio Perdeu pra ele mesmo Foi mais pra ele Do que pro Flamengo Foi mais Mais demérito do Grêmio Do que mérito do Flamengo Essa derrota Hoje Essa goleada, né Mais uma goleada E, cara Imagina se fosse o Renato Hoje no time Já iam falar Que Deus de Renato Portalupe Que o Renato É o culpado Cara Não é assim que funciona É assim que a banda toca O Grêmio Voltou a contratar Tá contratando O time Tá se entrosando É óbvio que o time Já não vai começar A jogar O melhor futebol Do nada Mas hoje A culpa Foi muito do Filipão Não vamos passar pano Com certeza Hoje foi muito A culpa do Filipão Mexeu errado no time O time Tava bem Tava bem Poderia até empatar Ou de repente Até virar o jogo Se continuasse da mesma forma Mas mexeu errado Infelizmente Infelizmente E eu quero a opinião De vocês O que vocês acham Que deve mudar No Grêmio Quem não deve mais jogar Quem deve Ter mais chance Que um Grêmio Deveria contratar Eu acho que um ponto esquerdo Eu acho que o Grêmio Deve contratar Não sei se vai dar Pra levar o Ferreirinha Pra sempre Pra sempre não Mas continuar Com o Ferreirinha Pra temporada Comentem Comenta aí Que eu quero saber A opinião de vocês Sobre O jogo de hoje Eu quero muito Quero ler Os comentários de vocês O Kahneman Quero falar também Na defesa O Kahneman Tava perdido hoje Não vou passar pano Pro Kahneman Tava perdido hoje O Rodrigues Cara Ele Salvou umas Mas entregou outras Tava meio Meio estranho no jogo Mas conseguiu Ainda Ainda ser menos pior Que o Kahneman O Kahneman Mano Eu não sei o que aconteceu Ele não tava 100% legal O Rafinha O Rafinha Que eu sempre defendo Mano Defensivamente Hoje ele foi péssimo Cara Foi péssimo Foi péssimo Demais Vanderson jogou Muito mais Que o Rafinha Hoje Eu sou um cara Que defendo Muito o Rafinha Mas hoje Cara Ele pecou E bastante A marcação do primeiro gol Era dele Ele deveria ter ido Naquela bola Não foi Ficou esperando Ficou esperando Ficou marcando O Gabigol Junto com o Rodrigues E deixou o Bruno Viana Livre Onde ele fez Onde o Grêmio tomou O primeiro gol Beleza Curizada Vídeo Sem edição Vai assim mesmo Quero a opinião de vocês Eu quero dar uma lida De verdade Cara Eu tô Arrasado Eu tava esperando Sinceramente Que o Grêmio Fosse Entrado de uma outra forma Hoje Que o Grêmio Entrou na verdade Só que foi as mudanças Que complicaram A vida do Grêmio Mas o Grêmio Poderia ter saído Melhor hoje E daria pra sonhar Por uma vitória Uma classificação Lá no Maracanã Infelizmente Não vai vir Essa classificação Cara Eu já adianto Pra vocês isso O Grêmio tem que fazer Um milagre Contra o Flamengo Com jogadores O Grêmio já vai ter Desfalque Do Wanderson Enfim Cara Acreditar eu vou É óbvio que eu vou Eu não vou desacreditar nunca Mas é difícil Cara É muito difícil Beleza Valeu Tamo junto Uma boa noite a todos Se conseguirem Eu tô arrasado De fato Fiquei pistolaço Ah comentem também Mano Se vocês querem Que eu poste o react Que eu fiz junto com meu pai Eu fiquei pistola 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 No vídeo Do react Onde eu fiz lá na buia Então se vocês quiserem Mano Comenta aí Se vocês querem Que eu poste o react Mano Pra ver se vale a pena Eu editar aí E postar pra vocês Valeu Um grande abraço Dá o like E te inscreve no canal Que aqui tem vídeo Direto Tamo junto Fui